Tem um cara aí que toda vez que ele tá ganhando o footdraft, ele me tag nas coisas, no Twitter, nas minhas redes sociais. Então hoje, mano, pra calar a boca desse moleque chato, eu vou ganhar o footdraft. Não vou perder grana. E pra terminar com chave de ouro, ainda vou tirar alguém muito bom no pack. Então se você curte o footdraft, como sempre, vocês curtem. Gostam de ver eu me ferrando, né? Deixa aquele like monstruoso, 15 mil likes, a gente vai imitar. Bora, galera, agora. Agora. 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 aberto. Que é o capitão do footdraft aqui. Opa, veio o informe. E veio o Ronaldo, mano. Vamos fazer um time top da Bundesliga? Só sai time da La Liga, da Premier League. Vamos fazer aqui Bundesliga. E por isso que o meu capitão vai ser o Lewandowski. Ele vai ser o meu matador. Meio atacante. Pessoal, tenho Thaliska, da Liga Turca. Mas eu vou pegar o Hopi, do Hamburgo, pro jogo entender que eu quero Bundesliga, mano. Agora, vamos lá. Quem é o parceiro do Lewandowski no ataque? Oi? Vou pegar o Aspas. Vai que sai um time da La Liga e da Bundesliga. Mas eu quero focar na Bundesliga. Quem é o meia-direita aqui no nosso time apareceu? Coman, boa! Galera, comando pet do glory. Hum, meu inglês tá perfeito. Pegamos o comando. Então o lado direito tá se formando da Bundesliga. E agora, quem que é o meio-esquerdo? Se me mandar um cara bom da La Liga, eu fico feliz. Não mandou. Não tenta me empurrar porcaria de Premier League aqui não, velho. Não tenta. Não vou pegar, mano. Não, sério mesmo. Eu não quero Premier League. Ou é La Liga ou Bundesliga. Simples assim. Não vou nem discutir. Vai ser o Kimmich, galera. É isso aí. Kimmich é o lateral direito aqui que eu vou pegar. E agora, na volância, apareceu o Garcia. Não é um dos melhores, mas eu vou pegar o Garcia. Bora pro primeiro zagueiro. Bundesliga. Capricha pra mim. Olha só. Eu não vou pegar o Mustafi, porque aí o jogo vai querer me empurrar a sua jogadora da Premier League. Eu vou pegar o Halvates. Beleza, peguei o Halvates. Quem que é o outro zagueiro? Manda a Bundesliga pra mim. Olha só. Agora sim. Apareceu o Laporte da La Liga. Um bom zagueiro. E é com ele que eu vou ficar. Se me mandar o Marcelo na lateral esquerda, eu agradeço. Ah, vou pegar o Evra, mano. Que é famoso por chutar a cabeça dos caras lá. I love this game. Capricha pra mim nos goleiros. Boa. Veio o goleiro bom. E veio o Horn, hein, galera. Hum, e vai ser o Horn mesmo. Beleza. Pegamos o Horn. É o nosso goleiro. Só que eu quero, mano, um zagueiro alemão da Bundesliga. Boa, Teng. Vai aparecer aqui pra mim aqui. Macho, eu quero. E quem que é o goleiro reserva? Se sair um goleiro melhor na La Liga, vai ser ele. Não foi. Não apareceu. O goleiro reserva vai ser o reino. Não apareceu outra coisa melhor. Agora aqui, galera. É aqui. É aqui que eu tenho esperança de melhorar meu time. Olha só, mano. O meu time tá um lixo, mano. Melhores jogadores da Bundesliga eu quero aqui. Vamos lá. Então é aqui que a gente vai começar. Por favor, manda jogador bom. Ok? Mandou o Jonathan Tarr. O Jonathan Tarr é ele que eu vou pegar. Porque ela rimou. Que legal. Pega da minha e do meu... Jonathan Tarr já tá na zaga ali com o Laporte. Precisa de um lateral esquerdo da La Liga. E um volante melhor, mano. Um meio todo. Um time todo melhor. Eu vou pegar o Demarcus por pegar o Demarcus. Mas quero coisa melhor, mano. Vem o cartinha boa da Bundesliga. O Brumar. Olha a velocidade dele. 81 do Red Bull. E eu vou pegar ele. Não sei se ele vai ser titular, mas eu tô pegando ele. Três zaguinhas aqui pra terminar o banco de reservas. Capricha. Capricha Rashford. Gomes. O jogo implora pra você fazer cartinhas da Premier League. Eu vou pegar o Rashford aqui. Não tem outra opção. É a melhor que tem aparecendo. Pode ser um super reserva. Beleza. Duas zaguinhas no banco de reserva. Olha só. Veio o Cristiano Ronaldo. Veio o Messi. E veio o Neymar. Pessoal, não tem nem o que falar. Cristiano Ronaldo. E ele já vai assumir ali a meia esquerda. Precisamos de um meio campo melhor. E um lateral esquerdo. É na reserva que eu tô contando com isso. Vamos, mano. Ah, vai se ferrar, seus miseráveis. Seus bosta. Peguei esse lateral esquerdo aqui, mas ele é da... Ah, ele é da primeira divisão. Beleza. Peguei o Garcia. Vou pegar esse mina aqui, mas... Pô, mano. Tá horrível. Três zaguinhas. Vamos lá. Agora é o jogo. Manda um cara bom. Manda um cara top. Pegar Alex Vidal. Eu tô cheio de lateral direito. Espanhol que nem vou usar. Vamos. Por favor. Capricha. Ah, mano. Vocês estão de brincadeira. Comigo. Ah, opa. Veio o Zaza. Joga na Liga. Beleza. É o melhor que apareceu aqui. Ou também tem esse Fabian, né? Mexicano da Bundesliga. Olha, o Fabian melhor que o Roldo Pilar. Eu vou pegar esse Fabian, velho. Não veio o meio campista melhor da Bundesliga? Pronto. Coloquei o Fabian ali. E agora a última vaguinha desse meu time que tá meio bosta. Pra acabar. Olha só. Toma. Boa. A Bama Yeg, mano. Olha só. E ele já vai lá na frente. Bum. Bum. Chacalacalaca. Esse é meu time aqui no meu foot draft, galera. Horn. Jonathan Tarr. Laporte. Kimmich. Do outro lado, Garcia. Agora minha volância. Eu tô com medo da minha volância com esse Garcia aqui também, mano. Olha só o ritmo dele. 48. O cara é bem lento e uma cartinha bem... Xexelenta. Mas do meio pra frente, mano, eu tenho confiança. É o Coman do lado direito do Bar de Munique. É o Fabio Mexicano do Frankfurt ali na Meiuca. Cristiano Ronaldo 90 de Pace. E lá na frente, a Bama Yeg e Lewandowski. No banco de reserva tem o Hope, Vidal, Rashford, DeMarcus, Brumar, aspas... Cara, se a gente usar a nossa cabeça, dá pra chegar lá, mano. Esse é o resumo do meu draft. Os menores por posição é Ronaldo, Garcia e Horn. 179. O que que vai acontecer? Fala pra mim. Primeiro adversário aparecendo aqui na telinha, galera. Olha só o time dele. Tem Lucacão, monstro. Tem Alex Sanches. Tem Maradona, mano. Tem Haykar. É um time muito bom. 100% de entrosamento. 4-3-2-1. Meu Deus. Rapaz. E começa a partida. Calma. Foco. O time dele é bem melhor. Mas eu confio aqui nos meus jogadores. Já abrimos aqui na ponta. Recebeu. Olha só. A Bama Yeg. Jogou. Pra Ronaldo. Lá vem Ronaldo. Capricha no cruzamento. Pra Bama Yeg. Que chute foi esse? Que chute foi esse? Fala pra mim. Lá vem ele. Tocando. Meu Deus. Na trave. Na trave. Quase eu tomo um gol. Esqueci que é Maradona. Maradona não pode deixar chutar, não. Vamos, gente. Vamos, gente. Aí ferrou. Aí ferrou. Aí toma gol fácil. Toma gol fácil pra caramba. Dá licença. Só tá olhando essa bola, mano. Vamos acordar, pão de pool. Tomando gol assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Boa. Deve no ir. Dois a uma. Pega essa bola. O cara gastou mais uma pausa aqui. O cara fez três pausas em meia hora. Tá brincadeira. Deixa o pau cantar, mano. Eu vou empatar essa porcaria. Aqui na ponta. Vamos, Coman. De primeira. Um, dois. Vambora. Vambora. De novo. Devolve. Linda a bola pro Coman. Coman. Jogou. Tá levando o ósseo. Faz o gol. Que chute foi esse? Não é de brincadeira. Que chute foi esse, mano? Galera, alguém tem que vir buscar a bola. Aí no meio. Mais uma. Um, dois. Aba a mãe, hein? Linda. Bate colocada. Rebote. Rebote. Ninguém ficou com o rebote. E o Giz acaba ali, mano. Acabou ali, mano. Tô moendo esse cara, mano. Como é que ele fez dois gols com um chute? Tô conseguindo. Tô tentando. De novo, Babama Yeng. Babama Yeng. Isso. Faz fim. Chuta, gata burra. Ronaldo roubou. Ronaldo tocou errado. Tá? Uma pelada feia. Olha só. Babama Yeng. Meu, Jesus. Mas que pelada feia é essa? Olha só isso, mano. Os caras simplesmente estão parados olhando, velho. Olha isso, mano. Não mereço, mano. Não mereço. Mais uma no meio. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Aí, ó. Um, dois. Um, dois. Isso. Tá pra se envolver, mano. Tá pra se envolver. Abamanhento do céu. O que que tá acontecendo? Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo, então. Ah! Pegou. É que gol mais bosta. Olha esse gol. Olha o nível desse gol. Bati com o Ronaldo. Bateu no zagueiro, goleiro. Ah! Tamo dominando essa partida. Eu tô sentindo que a vitória vem. Olha só. Ih! 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 O cara tá nervoso, galera. O cara tá nervoso. Mais um toque. Isso. Lá! Lá! De novo. Um, dois. Protegeu. Vamos abamanhar. Ainda deu certo. Toca aqui. Toca aqui. Calma. Trabalhar de novo. Pro mexicano. Vamos, mexicano. Olha só. Golaço. Boa! Ah! E vamos ganhar com esse time zoado. Uh! Pelo menos a primeira partida, galera. Que golaço. Como é que é o nome desse mexicano? Esqueci até o nome dele. É Frank Aguiar? Como é que é? Fabian. Fabian, mano. Fabian. Um chute aos 89 minutos. Ele chuta bem, mano. Olha só. Tocou. Trabalhou. Maticulou. Recebeu. Emenda, mano. Isso. Estamos nos acréscimos. Acabou! Vitória! Ganhei uma primeira partida, mano. Não comemora não. Você não jogou bosta nenhuma. Mas ganhou aqui, galera. Mantenho o mesmo pique pra segunda partida. Hey! Vamos para a segunda partida. Essa cartinha não é de todo mal, mano. Só tenho que me acostumar com ela. Ele não tem um físico tão bom. Mas beleza. Continuando, galera. Vamos lá. Ganhamos a primeira. Bora para a segunda. Segunda partida aqui do draft molecada. Aparecendo agora na tela e o time dele. Tem Gabriel Jesus em forme. É um time totalmente, praticamente, da Premier League. Com algumas modificações. Ele tem Thiago e Carabajal. O resto ainda tem um ícone ali na zaga, mano. Um Maldini, velho. Vamos lá, meu time. Vamos lá. Tentar controlar aqui a posse de bola. O meio campo do cara é muito forte. Começa a partida. Com calma. Com seriedade. Laporte. Jogou para o Ronaldo. Opa, deu uma travadinha. Mas segue o jogo. Segue o jogo. Abama Henrique. Fez a virada. Outra travadinha. Agora é monstra. Nossa. Ainda deu certo. Consegui. Um, dois. De volta para o Fabian. De volta para o Fabian. Vai receber limpo. Ai, lagzinho. Ai, lagzinho. Não me atrapalha. Ai, no gol que eu perdi por causa desse lag de pasta. Eu não acredito nisso. Perdi um gol feito, mano. Mano. Ai, mano. Que merda, velho. Lá vem De Bruyne. Lá vem De Bruyne. Fecha aí, meu tio. Lá vem Thiago. Driblou. Linda bola. Ainda bem que eu vim primeiro. Vamos abama Henrique. Vamos abama Henrique. Vamos abama Henrique. Olha só o cruzamento. Vai, faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Ah, vá se ferrar. Bando de hipócrita. O pior é que os caras não conseguem acompanhar o bonequinho. Isso é pênalti, mano. Usa o pênalti. O pênalti, eu acho que foi cortado. E o fato de que o refeiro não colocou ninguém. Isso é um pouco legal? É um pouco legal, mas... Olha o nível desse jogo. Olha o nível desse jogo. Olha o nível desse jogo. Quando... Olha o nível desse jogo, velho. Olha o nível desse jogo, bosta. Olha o nível desse jogo, bosta. Pelo amor de Deus. Que jogo lixo. Como é que isso é pênalti, mano? Vai pra merda. Brincadeira comigo, né, mano? Tá de brincadeira comigo. Vai pra CR7. Vamos lá, vamos lá. Se apresenta, se apresenta, meu tio. Isso. Aí, abriu. Boa. Vai na área, Lewandowski. Vamos, Lewandowski. É bravo defendendo bola. Já estamos nos acréscimos aqui do primeiro tempo. Perdendo de 1 a 0 com gol de pênalti. Mite. Jogo bosta. Caraca, tá difícil de dar um bote certo, mano. No caso, esse lag é do caraca. Tá, vai se f... Jogo lixo. Jogo lixo. Quase ferrar essa bosta. Faz o gol. Só isso. Faz o gol. Ah, descabecei aí, que nem sonho. Sua merda. Vai, faz o gol, caramba. Pega essa bola. 2x1. A bomba aí. Colocou para o Ronaldo. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Isso. Vai vir o Ronaldo. Partindo. Dá aquela travada monstra, mas beleza. Aqui a defesa do goleiro. Gordon Banks aqui. Mais uma. Isso. Abriu aqui, mano. Vai, faz o gol, faz o gol. Meu Jesus. Simplesmente chuta, meu filho. Isso. Chuta. Chuta. De novo. Boa, caramba. Vamos. Oh. Caraca, que sofrimento. Vamos lá, empatamos essa bosta. Olha isso, mano. Olha isso. Ainda bem que ele errou, mas olha esse jogo. Olha esse jogo. Você tem que ver se ele precisa entender. Como é que ele conseguiu sair de três caras do nada? Eu estou colocando para o bonequinho tocar no pé? Ele não toca no pé. Ele não toca no pé. Ele toca na bosta dele. Aonde você está indo, seus inúteis? Olha só esse leio do caralho. Vai me matar do coração. Marca aí, mano. Estou vendo que ele vai fazer isso. Vem cá, vem cá. Toca no meio. Isso. Calma, calma, calma. Olha só isso. Olha só isso, mano. Olha isso, mano. Vai você de novo, Fabián. Meu herói. Meu herói. Claro que não. Fica no teu cara. Ele vai tocar nas costas ali que eu já estou vendo com esse lag. Olha só isso, mano. Eu não lhe dou para jogar um jogo desse, não, mano. Eu não mereço jogar um jogo desse, não, mano. Olha só. Eu não mereço jogar um jogo desse, tá ligado? Eu não mereço. Esse jogo não merece minha paciência aqui, não, velho. Está de brincadeira comigo, mano. Bruma e Rashford nas pontas. Ronaldo e Abamangue lá na frente. Lewandowski vai fazer a meia, mano. Lewandowski. Mais uma. De primeira. Para CR7. CR7. Isso. Tirou. Chutou. Está bom. Está bom. No meio desse lag aí, a gente tentando fazer nossos jogos, nossos gols. Entendo o que reclamando. Bora lá, galera. Bora lá. Boa, minha zaga. Boa, minha zaga. De primeira. Isso. Um, dois. Aí, ó. Só tem cara habilidoso aqui, mano. Foi falta. Ronaldo. Vou guardar, mano. Vou guardar essa falta. É sério que me colocaram Lewandowski. Emenda de primeira, então. Gol. Boa. Viramos, caramba. Estamos perto da semifinal. Mas não tem nada garantido. Porque isso daqui é foot draft. Ultimate. Sempre vai acontecer alguma merda. Ave Garcia. Ave Garcia, não. Ave Garcia não está nem no meu time. Mas vou alçar na área. Eu vou alçar na área. Isso não foi na área. Isso foi praticamente o incentivo para ele sair no contra-ataque. Aí, ó. Aí, eu falei. Aquele cruzamento foi um incentivo para o cara sair no contra-ataque. Vamos nessa bola. Limpa. Limpa. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Vamos. Vamos, CR7. Vamos, CR7. Pênaltis. Pênaltis. Ai, meu Deus. Vai se ferrar. Legal. Já recupero o pênalti. E aí, meu Deus. O que é isso? Se f*** desse jogo, mano. Se f*** desse jogo. Se f*** dessa porra. Se f*** desse jogo. Dá pra merda esse jogo do caralho. Grandes recompensas aqui. Não vou falar nada não. Não tem nada que falar desse jogo. Jogo lixo. Recompensas lixo. Uma merda. Uma bosta. E essas recompensas aí pra quê? Pra quê? Nem me dá PEC, tá ligado? Se for pra tirar essas merda aqui, tá ligado? Eu não quero nenhum jogador desse jeito aqui, não. Nem dá PEC, tá ligado? Se for esses jogadores aí. Esse é o meu último pacote aqui, Jumbo. É isso. Legal. Show de bola. Não quero nem saber quem é esse lixo. Show de bola. Perfeito. Ótimo. Top. Servidor da bosta, da porra. Em cada jogo aqui... Em cada jogo aqui que você não entende ou não. Em cada jogo que você... Você tenta entender, mas não entra na sua cabeça. Como cada coisa bosta acontece, tá ligado? Se não tivesse dado naquele lag, naquele lance ali, mano. Eu teria feito meu gol. Tava jogando legal. Mas não. É travado. Você tem que jogar no feeling. No feeling de como ter feeling se o servidor não é um lixo. Merda. Aí vai pros pênalti. Erra os três pênalti nessa bosta. É isso aí, galera. Esse foi o footdraft de feriado, mano. É quando eu jogo bem, eu tomo no... Luz pelos sonhos. Abraço, tamo junto e tchau.